E o amor pensará o Senhor, quando os filhos se dobrarão Mas aquele que a tinta escolheu, Jesus, o amor irá E o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor 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 O amor O amor O amor